Nós vivemos numa era de estímulos externos, de emoções o tempo todo. Nosso celular, nossa televisão, tudo isso nos aproxima de um mundo de conflitos, de um mundo que nos gera uma série de emoções. A autoconsciência, reconhecer um sentimento assim que ele ocorre, é a chave da inteligência emocional. Segundo a proposta do Dr. Daniel Goleman, reconhecer um sentimento, um impulso, um estímulo, é o primeiro passo para aprender a lidar com ele e controlá-lo de uma forma melhor. E essa capacidade de controlar sentimentos a cada momento é fundamental para o discernimento emocional e a autocompreensão. A incapacidade de observar os nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles. As pessoas mais seguras a respeito dos seus próprios sentimentos são melhores pilotos das suas próprias vidas. Portanto, o primeiro passo para efetivamente lidar com as emoções é reconhecê-las e logo na sequência aceitá-las. Fugir de uma emoção ou fingir que ela não está acontecendo, colocá-la debaixo do tapete é praticamente o primeiro passo para a ruína, para o abismo. Nós vivemos numa era de estímulos externos, de emoções o tempo todo. Nosso celular, nossa televisão, tudo isso nos aproxima de um mundo de conflitos, de um mundo que nos gera uma série de emoções. O que algumas pessoas chamam por aí de bipolaridade é a máquina humana reagindo a esses estímulos positivos e negativos o tempo todo. Um dos segredos da inteligência emocional é tomar a responsabilidade do inglês responsibility, a habilidade de responder aos estímulos externos. Um dos segredos da inteligência emocional é perceber que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos com os estímulos externos. Esses estímulos externos vão chocar conosco, queiramos nós ou não, com muita frequência. E cabe a nós determinar se nós vamos agir de acordo com os nossos valores ou se nós vamos reagir de acordo com esses estímulos e com esses impulsos externos que nós recebemos. Obrigado.